Fala pessoal, aqui o Tenente Jair Henrique e nesse vídeo a gente vai responder uma pergunta que me foi enviada aqui no YouTube, beleza? Do William Rodrigues. Vamos lá? Então, o William Rodrigues, que inclusive é o nome de um guerreiro, um combatente muito camarada da minha turma que se formou comigo lá na Amã, ele perguntou o seguinte, ele falou mais ou menos o seguinte, né? Que ele chega cansado do trabalho, ele trabalha o dia todo e ele chega cansado do trabalho em casa, à noite, provavelmente, e ele não consegue estudar. Ele estava me pedindo um bisu, uma dica e eu pensei um pouco nisso aqui no caso dele. Percebo que muitas pessoas passam por isso também, tá? Então, a primeira coisa que eu queria te falar, William, parabéns, cara, por você ser um cara que está trabalhando e está estudando. Muitos, né? Muitas pessoas passam por isso também, tá? Então, não ache que você é pior do que ninguém, tá? Você tem possibilidade de passar no seu concurso, sim, tá certo? Agora, você está chegando cansado do trabalho e está querendo ir estudar direto. Isso talvez não seja a forma mais eficiente. Por quê? Porque seu corpo está cansado, cara, sua mente está cansada, né? Você não falou qual que é o seu trabalho aí, mas, pô, o seu corpo chega em casa querendo descansar. Então, já bate a noite, o nosso corpo, naturalmente, ele já quer descansar. Então, o que é que você pode fazer? Quando eu estava na tropa, né? Eu estava no meu... em 2015, no meu primeiro ano de tropa, eu comecei a estudar inglês, né? E aí, o que é que eu fazia? Eu chegava do batalhão... Vida de aspira é uma vida muito cansativa, né? Eu chegava do batalhão, o que é que eu fazia? Eu comecei a fazer isso que você estava fazendo. Eu tentava estudar direto, estudar até umas 9 e meia, 10 horas da noite, só que eu vi que não estava rendendo, tá? Aí, o que é que eu comecei a fazer? Eu chegava em casa, né? Chegava em casa, dormia, né? Tomava banho, comia e tudo mais, e dormia, cara. Eu começava a dormir, sei lá, umas 6 horas da noite e dormia até umas 9, 9 e meia. 9, 9 e meia, eu acordava e aí eu ia estudar, estudava até meia-noite, 1 hora da manhã e depois eu ia dormir de novo, entendeu? Então, eu descansava, eu meio que fazia um sono polifásico, né? Talvez você já tenha visto esse termo, se não viu, dá uma pesquisada aí. Mas nós somos acostumados ao sono monofásico, né? Onde você tem um período dormindo e um período acordado. Mas tem também pessoas que se adaptam ao sono polifásico, né? Quando você tem períodos menores de sono ao longo da sua jornada, ao longo do seu dia, tá? Então, foi isso que eu comecei a fazer. E rendeu muitos bons frutos, muito melhores do que quando eu estava tentando estudar direto, né? Então, assim, você vai demorar um pouquinho pra se adaptar, isso é fato, né? Vai ter vezes, por exemplo, que você vai, sei lá, vamos supor que você faça esse horário também. Vai dormir umas 7 horas, acorda umas 10 horas e estuda até 1 hora da manhã, vamos supor. Vai ter vezes que você vai tentar dormir 1 hora e não vai conseguir, você vai estar sem sono. Então, demora um pouquinho pro seu corpo se adaptar. E lógico, você não precisa fazer exatamente esse horário que eu te falei. Pode ser que você não more sozinho, eu morava sozinho, então eu tinha a tranquilidade da minha casa. Mas pode ser que você more com a sua família e à noite fique bagunça na sua casa, né? De repente você não tem um quarto só pra você, tá? Então adapta isso que eu estou te falando à sua realidade. Você não tem que fazer especificamente o que eu estou falando, não, tá certo? Uma outra coisa que você pode fazer também é tentar dormir mais cedo e acordar mais cedo. Sei lá, você dorme 11 horas da noite. Cara, tenta dormir 9 horas e aí, vamos supor, você acorda às 6 da manhã. Tenta acordar às 4, entendeu? Tenta ver se isso rende pra você, tá certo? Então, mas assim, tenta encontrar uma forma que você descanse após o seu trabalho e depois vai estudar. Porque realmente, cara, ficar estudando cansado não rende nada. Você não consegue e é assim, é impossível, cara. Quando você está cansado, você está com a mente cansada, você não consegue, beleza? E outra coisa que você pode fazer também, cara, é tentar encaixar pequenos períodos de papiro ao longo do seu dia. Então no seu intervalo do almoço, de repente em algum momento que você tenha ele mais tranquilo, você consegue levar os seus resumos, você consegue escutar um resumo que você gravou, tá certo? Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tente encontrar uma solução pra encaixar o estudo na sua rotina. Não desista, por favor. Use mais os seus finais de semana, tá? Use mais os seus feriados. Agora não desista, cara, não desista, beleza? Não desista diante das dificuldades. Nunca baixe a cabeça diante de obstáculos que já foram ultrapassados por outras pessoas. E outras pessoas, cara, milhares, quiçá milhões de pessoas já passaram por isso que você está passando, né? De ter que trabalhar e estudar. Eu passei por isso, né? Só que eu trabalhava ministrando aula. Só que ministrar aula cansa pra caramba também, cara. Cansa muito. Eu ministrava aula fora de casa, tá? Então cansa pra caramba você passar o dia todo falando, você passar o dia todo pensando, tá? Então assim, você não está sozinho. Acha uma solução pro seu problema, beleza? Espero que tenha ajudado aí, William. Espero realmente que você veja aí esse vídeo e que tenha ajudado outras pessoas também, beleza? Então ó, já deixa o seu joinha aí, vai na missão. E se você não está no meu canal, no Telegram, o link está aqui na descrição, beleza? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.